Música Música As tababeiras são tão lindas como as flores E a natureza favorece a dos Açores Mas as que vivem longe da terra natal Tem alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vês portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que o agrimate o meu coração E o sorriso com que tu me encanta Dá vida e aquece a minha ilusão Música São bons amores que eu já vivi na minha vida Mais um adeus, mais um regresso e a despedida Sou solto e banco, voo de terra em terra E eu tudo levo o sonho, uma quimera Já corri mundo, mas fiquei com a certeza E o sorriso com que tu me encanta E o sorriso com que tu me encanta Dá vida e aquece a minha ilusão Mas se no sol é mais castice e mais morena Basta de fada e vai ver os toros na arena Mas as do centro são as marianas Emocionais, o sorriso das tricanas E as do norte são mais claras de pau branca São muito alegres, muito simples e muito francas Onde vês portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão As torna da ira são tão lindas como as flores E a natureza favorece os dos Açores Mas as que vivem longe da terra natal Tem alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muita ternura No meu caminho fica sempre uma aventura Onde vês portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão São os amores que eu já vivi na minha vida Mais o adeuro, mais o regresso e a despedida Sou salto e banco com o mundo terra em terra E eu todos levo o sonho na quimera Já corri mundo, mas fiquei com a certeza De que beijo meiga e mulher portuguesa Onde vês portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegre mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece à minha ilusão E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece à minha ilusão Tá mais animado, muito bom Dá vida e aquece a minha ilusão